Olá gente, eu estou aqui para falar para vocês, aqui na cidade, quem tiver seu veículo, tomar cuidado, tá? Porque aqui mudou muito, tá? A rua que tiver aqui, ela mudou, é a rua que, para subir, quem tiver na rua, contra mão, o guarda pegar, vai ser multado, e a multa não vai ser pouca não, hein? Vocês tomem cuidado, e respeitar as pessoas que estão passando na faixa do pedestre, e conforme aí, você vai passando, mas a pessoa vai passar na faixa do pedestre, você respeita a faixa do pedestre, aqui em Seu Norte, no centro de qualquer cidade, aqui é 40 por hora em Seu Norte, aqui dentro da cidade, tá? Porque passou de 40, você será multado, a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus, porque agora eu quero mandar um abração lá para Adriana e Felipe, Didi lá de Junçara, tá? Um abração para vocês aí, para todos os moradores da sua cidade, tá? É isso aí, gente, e agora eu quero mandar lá para São Lourenço, um abração para as moças e para todos os moradores, porque lá São Lourenço, um lugar bom de morar, um lugar bom e lugar de moça bonita, gente, porque aqui não tá em rosca, nem caroço no pescoço.